A madrugada é sombria Acordo cedo, não vejo minha família Sim, essa vida é perigo E quando eu mosquei ela acabou comigo Hoje eu parei no pátio Lembrando dos amigos do asfalto Era tão bom quando minha mãe dizia Meu filho entrava dentro, essa noite tá tão fria Era tão bom estar aí lado a lado Cantando juntamente com os meus aliados Mas infelizmente eu estou encarcerado É mais um dia triste, mais uma manhã trancado E aqui dentro me bate uma revolta E ao invés de melhorar essa cadeia me piora Cadeia não é lugar de lição É uma salva triste que machuca o coração Mas eu tenho fé que um dia eu vou sair E aí quebrada logo, mas eu tô aí Tenho certeza que em breve pode pá Eu tô aí de volta com os viés de fechar E aí mãe, tu nunca desistar de mim Eu corro pela senhora até o fim E me perdoe se eu fizer a senhora chorar Tava no adianto e consegui me atrasar E com certeza atrasar a alegria Eu consegui fazer chorar minha família Mas eu tenho fé que um dia eu vou sair E logo mais eu tô com a senhora E mais mãe, eu falo sim, eu estou arrependido E quando eu sair lágrimas vão virar sorriso A madrugada é sombria Acordo cedo, não vejo minha família Sim, essa vida é perigo E quando eu mosquei ela acabou comigo Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Stipe Funk